Milena, o torcedor vai a campo pra ver gols, certo? Pelas jogadas e o time do coração ganhar do rival. Errado, certo? Errado, Juliana! Em Pernambuco, quem anda chamando a atenção da torcida é Fernanda Colombo, a bandeirinha musa. Vamos lá, ó! Salto alto, Juliana! E dá lugar ao tênis. A produção mais discreta toma forma, mas sem perder a vaidade. Neymar, por exemplo, com o cabelo, tinha toda aquela preocupação, porque nós também não podemos ter essa preocupação, mesmo estando no ambiente masculino. A catarinense Fernanda Colombo, de 23 anos, é uma das bandeirinhas e, por que não dizer, musa da Federação Pernambucana de Futebol. Nós a acompanhamos no trabalho dela no Estádio dos Aflitos, no Recife. E olha que ela não passou despercebida. Consegue desligar as palavrinhas, o que vem da arquibancada? A gente tenta. Algumas coisas a gente ouve, mas a maioria a gente tenta esquecer mesmo e ignorar. Terça-feira, 15 horas. Estádio não, olha só, está meio vazio, né? Qual é o atrativo aí? Ela pode dizer que é o melhor atrativo do jogo. Fernanda. Fernandinha mora no nosso coração já. Devia ser o juiz, o outro bandeirinha e a essa que está aí. Todas as mulheres? Todas as mulheres, com certeza. Bonita ela? Porque eu acho... Essa daí? É. Essa daí, bonita sou eu, essa é linda. A loira de olhos azuis espanja beleza nos gramados e fora deles. Mas a vida de modelo nunca foi o foco da auxiliar. Segundo ela, tudo começou por acaso. Trabalho como modelo. Você curte fazer, também gosta, incorpora o personagem. Olha, eu acho que não levo tanto jeito para modelagem, mas alguns trabalhos surgem, são legais de fazer, eu acho que não tem problema nenhum. E os trabalhos paralelos criaram situações delicadas com a Federação Catarinense de Futebol, onde trabalhava até o ano passado. O presidente criticou o trabalho de Fernanda e teria tratado o assunto de forma preconceituosa. Em Santa Catarina, na Federação, você acha que foi vítima de preconceito, de machismo? Olha, não dá para dizer o contrário, né? Não dá para dizer que não. É cada vez mais comum a presença feminina nos gramados brasileiros. Hoje, a CBF conta com mais de 70 árbitras e bandeirinhas atuando. Elas também vêm conquistando o respeito numa área considerada exclusiva dos homens até pouco tempo. Quando ela está na beira do gramado, está trabalhando ali, inevitavelmente vem as piadinhas da torcida. Como é que vocês, os colegas de trabalho, reagem diante disso? Acham que tem que maneirar, né? É, a gente tem que manter o foco no nosso trabalho e a gente termina levando uma boa nisso aí, né? Tentar ajudar ela da melhor maneira possível para que saia tudo legal. Há três meses trabalhando no futebol pernambucano, Fernanda já fez bonito. Ela fez muito trabalho no jogo passado e ela vem com o destaque, né? E aproveitou o destaque da beleza e da competência dela, está se unindo uma coisa boa, né? Longe de casa é nas areias do Recife que Fernanda mata a saudade da família. Sair de uma cidade que tem praia para ir para outra com praia é bem parecido também, né? A paisagem também é muito bonita, né? Quando não está trabalhando, é na praia de boa viagem que ela busca energia para essa nova fase da carreira. Eu gosto sempre de vir à praia, geralmente também para descansar após treinos. A musa já virou celebridade por aqui. Por onde passa, chama a atenção. Bem-vindo a Recife e com essa praia maravilhosa aqui, né? Que acolhe muito bem e que tome um pouquinho de cuidado com o meu time, que é o Santa Cruz. Você quer ir com o tubarão? Não, não, não. O que é isso? O tubarão, uma coisa linda dessa aqui, o tubarão não pega nada. E se depender do apoio do torcedor pernambucano, Fernanda, você pode se sentir em casa. É essa daí? É. Essa daí, bonita sou eu. Isso é linda. Eu sou eu. Legenda por Sônia Ruberti